Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, estamos aqui na GAMESCLUB, cara. GAMESCLUB, a quem não é? Nossa, que isso, velho? Sem usar deserto, falando pra bom, jogar com o jogo de homem. Não tem Zé, cara. Não tem como não, porra. Muita porra, já chegamos na sala certa, hein, mano. Deixa aquele like, compartilha aí, velho. Vamos ver aqui, mas o objetivo aqui é da gente sair lá de baixo e chegar até a primeira arena, velho. A gente tá na arena 7, ó. Arena 7. Essa arminha aqui é um pouco roubada, mas eu tô treinando com ela, mano. Sai daqui, velho. De boa. Agora a gente vai levantar de pistola, aqui vai alternando, ó. Vai alternando, tá ligado? Ó, tem cara aqui. Quem foi isso? Vai botar a cara ali, ó. Tomou na testa. Então, você tem que saber clicar, mano. Se eu não souber, tomou na cara. Não, 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 não. Sem chorar, por favor, não, velho. Aí, o cara joga de deserto, velho. Por que você não? Deserte não pode, não, porra. É uma arma roubada. Mas adiantou o que, velho? Cala a boca aí, mano. A parada que pistola não é feita pra jogar, não. Cala essa boca aí, ó, galera. Então, vem. Foda-se. Ah, calma aí, mano. Vou lá tomar uma bala agora sem mira. Sem mira. Vem, 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 vem. Ai. Você tá em primeiro, pô? Ah, sem mira, mano. Agora eu vou jogar sério, então. Vai lá, então. Não, vamos jogar sério, então. Se você quer jogar sério, vamos jogar sério. Que caralho? O TN tá bravo, gente. Vambora, vambora. Vai tomar uma flecha na cara e vai morrer, ó. Ah, mano. Morri pra eles machos. Vambora, falou. Fala aí que ia pegar. Fala aí que ia pegar, irmão. Agora vai ficar dele. E aí, a piada? Com a gestão? O Nica fala pra você, não. Vambora. Muito bom. Já toma na testa, já, pra começar. Essa aqui a gente joga. Ah, não tá suave. Deixa eu perguntar uma coisa. O Codiseiro saiu da MBS? Gente, gente, gente. Eu sou o nível 1, mas habilidade nível 3, viu? Nossa, que é zero. O cara não morre, velho. Não, que é zero, Zalda, no meu cu. Toma na testa. Oh, oh, o Codiseiro saiu da MBR? Tá certo. Você é trouxa, hein, moleque. Ah, tá leloado, no meu cu. Lula foi solto, moleque. Lula foi solto. Ah, é, rapaz. Não vai dar o mundo. Lula é da Lula. Eu morrer hoje, velho. Coitado. Por quê? Você vai fazer o quê? Vamos matar ele, né, mano? Ah, vai porra, né, o Codiseiro saiu de matar ele, barato. Eu morrer, velho. Tem mesmo? Você vai fazer o quê? Não, eu deixei porque a gente tava falando que eu tava dando tira. Fazeram merda, mano. Esquedista tem que fudê-la, fudê-se. É o Aleg, garalho. Não, eu acho que esse esquedista é coisa de boa. É o Aleg, garalho. O Aleg morreu. Oi. Eu morreu aqui, outra aqui. Vamos de novo, vamos de novo. Vamos de novo. Mas se ele for solto, ele vai ficar pra casa dele ou não? Não, eu não. Não, eu não. Não, eu não. Não, eu não. Morreu. Só quero ver, alguém me manda. Só quero ver, eu vou uspar. Toma na cara, trouxão. Tomou na cara porque você sabe jogar. Ah, tem que aprender, né, mano? Onde que você tiver um dedo bom, velho? Você é level 20? Você não é level 20. Tomou quem nem sabe da onde. Ordinário. Infelizmente morreu. Estamos na Arena 1. Ah, não, mano. Arena 1, vai vir com essa merda, velho. Guys, eu vou jogar dois modos que tem aqui na Games Club. Toma galha, seu lixo. Toma na testa, é lixo. Ah, mano, de novo essa granadinha chata, velho. Que negócio idiota. Arena 12. Ele morreu. Rapazes, ingressa esse gol. Ele morreu. Ele morreu. O que é? Noob, ele morreu. Normal, mano. O cara, quando não tem dedo, é assim mesmo. Tá escondido, mano. Ah, sem chorar, mano. Sem chorar, sem morrer, porque é lixo. Você morreu porque é lixo. O que é que você ganhar no X1, irmão? Você vai nascer de novo. Ah, olha onde que o cara fica. Camperzinho, até de rampa. Ah, camperzinho de rampa, legal, né? Camperzinho de rampa, velho. É, aquele trouxa que bota a arma lá no chão e fica só com o crânio olhando. Camperzinho de rampa, é, exatamente. Na trocação, toma. Os caras ficam putos, mano. Os caras ficam putos, isso é. Tomou na cara porque é nilba, porque é nilba, porque é nilba. Tomou na cara porque é nilba, só tomou uma suspida na cara. Coitada do outro, ela também tá mais nilba. Ah, não, não dá um bilbo, não. Vá tomando o fã, filha da puta. Sem chorar, sem chorar. Morreu, fica chill. Não, porra, bota aí, ô, filha da puta. Não, não, morreu, fica chill, mano. Chill, chill. Ninguém quer ouvir, não. Ninguém quer ouvir, não. Não, não, não. A parada é ficar quieta. Morreu, ficou quieta. Morreu, ficou quieta. Morreu, ficou quieta. Morreu, ficou quieta. Tomar do seu cu. Ai, morri. Ai, 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 pego. Ficou errado. Pera aí. Morreu. Ah, não, vou te derrotar ainda. Vou te fazer... Pode apertar ainda. Dou uma bala. Oh, fufufufu. Que balita. Cala a boca, meu. Cala a boca, só ouve as balas. Aonde a p*** não deu as balas? Alguém vai fazer ENEM aí? Nada, né? Todo meu filho da p***. É, geral pobre. Ninguém tem capaz de fazer ENEM, não. Ué, já fez o quê? Não tem mais prova, não? Já fiz, já passei e já tô formando. Beleza, tá sim. Ah, não tem como. Como é que eu enriquei o HS, velho? Eu tô ficando p*** comigo mesmo, velho. Você vai fazer uma engenharia aí? Não. Eu vou fazer uma engenharia de computação quântica. P***, ó, eita. Pô, mano, em sistemas, esse temetro. P***, é sistema de eletrônica 4D. Os caras cagam muito em mim, os caras cagam a bola em mim. Não dá, não dá, não dá. Os caras cagam a bola em muita b***. Toma esse HS! Tá, guys, agora a gente vai ver outro modo, hein? Outro modo que é o surf, vambora. Tá, agora a gente tá no surf, cara. Mapa de surf. Quem nunca jogou surf no CS, mano? É como se você estivesse surfando, só que em rampas. Eu sempre joguei no 1.6, cara. No 1.6 eu tenho mais de... Sei lá, mano. Mais de 3 mil horas em surf, velho. E no CSGO eu joguei pouco. E esse mapa aqui eu não faço ideia de como é que zero. Então eu vou... Vou dar uma dica pra quem quer começar, mano. Pode ir sem fazer tempo bom, pode ir. Tem nada a ver, não. Você vai conhecendo o mapa, ó. Acho que eu tô no mapa, já tô na fase 2, ó. Aí depois que você pegar o jeito, você vem em rapidez, tá ligado? É speedrun, mano. Pra ver quem zero é mais rápido isso aqui. Então a gente vem, conhece o mapa, ó. De boa. Ah, é lá em cima. Consegui ainda, pensei que eu não ia, mas de boa. Pode dar um pouquinho de dor de cabeça pra quem ver? Quem tá vendo também não entender muito. Pode ser. Ahn... É só encostar ali, será? Eu não sei, eu não sei. Calma aí, esse mapa aqui agora eu já não entendi. Eu tenho que ir pra cá? Acho que eu tenho que vir pra cá mesmo, hein. Exatamente. Aí eu volto. Exato. É, não é fácil não, tá? É muito tempo jogando surf. Mas tem gente que consegue aprender rápido isso aqui, cara. Hum, tinha que ir lá pro canto, tá? De boa. Ah, entendi. De boa, de boa. Depois eu vou fazer um speedrun sem errar pra vocês no final, hein. Como eu falei, você mapeia onde você tem que ir, de boa. Você não conhece o mapa, você também não é um gênio que você sabe todos os mapas. Você vai mapeando, tá ligado? Esse mapa aqui eu nunca tinha jogado, nunca. Até baixei o mapa. Aí, conseguimos. De boa. Agora essa aqui é a última. Vamos ver como é que é a última, que é pra zerar essa aqui já. Tá, eu tenho que passar aqui com aquele buraco, de boa. E vocês ver também, eu não tenho rank nesse mapa. Dá pra ver que eu nunca joguei mesmo ali, ó. Eu não tenho rank. Eita. Tá, entendi. Tem que fazer um 360 louco ali, velho. Opa. 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 Faz assim, faz assim de zerar esse mapa, guys. Demorou um pouquinho ali pra poder entender essa última parte. Agora, vamos fazer um rápido speedrun. Fiz 10 minutos aí, né. Mapa de quem sabe jogar, né, irmão. Não é tempo, né. Então, vambora, hein. Faz assim, faz assim, faz assim, faz assim. Tchau. Tchau. Acesse o nosso site www.mesmerism.info Acesse o nosso site www.mesmerism.info Acesse o nosso site www.mesmerism.info Ah, porra Ah, valeu, falei e fui, mano Fiquei puto Música